Galera do canal, aprenda e faça, tudo bem com vocês? Então, eu fiz um vídeo, postei um vídeo de como dar um nó, um laço no tênis, né? Que muita gente não sabia, por incrível que pareça, não sabia, inclusive nos comentários eu vi que muita gente agradeceu por ter ensinado, porque muita gente não sabia. E eu tive um comentário lá de uma pessoa pedindo para ensinar como é que colocava o cadastro também, que eu não sabia. Então, em respeito ao meu inscrito, eu vou fazer esse vídeo. Muita gente vai achar assim, ah, não crescia, ninguém tem que não sabe, mas tem gente que não sabe. Então, vou fazer esse vídeo para essas pessoas, tá bom? Primeiramente, já está até colocado aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Você coloca primeiro uma ponta. Depois, coloca outro aqui. Certo? Deixar assim, para ficar melhor para ele. As duas pontas tem que ficar por igual, né? Esse é o modo tradicional. Tem gente que faz de outro jeito, mais moderno, mais... Tem mais detalhe. Esse é o modo tradicional. Tá bom? Acho que é o modo que mais é usado, né? E o que eu aprendi também foi isso. Tá vendo? Coloca assim. Mede as duas pontas. Esse tá... Aqui. Filma as pontas. Se a ponta tá... Tá vendo? Tá certo. Mesmo tamanho. Aí a gente pega aqui. Pega essa ponta. Como ela saiu por baixo, no próximo folhinho aqui, coloca por baixo. Sai por cima. Essa aqui é a mesma coisa. Ela saiu por baixo. Coloca por baixo. Sai por cima. E assim por diante, né? Dá um zetope aqui. Essa aqui saiu por cima. Entra por cima no próximo. Sempre... Né? Cruzando. E sai por baixo. Essa aqui saiu por cima. Entra por cima. Sai por baixo. Certo? Aí sempre seguindo a ordem. Vem nessa aqui. A mesma coisa. Entra por baixo. Sai por cima. Essa aqui. Entra por baixo. Sai por cima. Essa daqui. Entra por cima. Sai por baixo. Certo? E essa daqui. Entra por cima. Sai por baixo. E finalmente. A última entra por baixo. Sai por cima. O certo. No final. É sempre a última. Na última aqui. Entra por baixo. Fica mais fácil de puxar. Né? Para dar o aperto. Porque por cima fica meio esquisito para puxar. Então certo. No final ela. Sempre sai. Entra por baixo. Sai por cima. Fica mais fácil. De apertar. Apertar. Tá vendo? E fica assim. Essa é a tradicional. Se vocês quiserem. Né? Que eu faço de outro jeito. Ou tiver alguma sugestão de outro tipo de colocação de cadastro. Vocês mandem no comentário aí. Tá bom? É isso aí. Se gostou. Dá seu like. Quem não é inscrito no canal. Se inscreva. Né? E até a próxima. Tchau.